Desculpa, a gente não sabe ficar xingando o nosso dia inteiro, mas vou ficar xingando o nosso dia inteiro. Quem você é quando a Andressa xinga? Tô com vergonha. Alô, alô, gurizada? Eu sou o Gui e eu vou responder perguntas tensas hoje. Alô, alô, gurizada? Eu sou a Desce e agora chegou a minha vez de responder a tag Fatos Estranhos, que sou eu que tô fazendo a galera toda responder, então acho que eu não consigo fugir por muito tempo e vou responder. Muito bem, youtuber. Youtuber, né? Qual lado da cama você dorme? Quando a Duda tá lá em casa eu durmo na direita? Não, ao contrário. Eu tento dormir no meio, o meu sonho é que eu consiga acordar, dormir e acordar no meio, mas eu tenho dois cachorros que me empurram e tipo me empurram mesmo, eu fico me dando cabeçada assim. Quando a Duda tá lá em casa eu durmo do lado esquerdo e quando eu durmo sozinho eu durmo do lado direito, mas eu durmo bem paradinho e não me mexo muito. Então eu acordo caindo, várias vezes. Eu acordo e empurro eles, eu tô no meio da cama, eles me empurram, eu fico na ponta e assim, eu fico a noite inteira. Qual foi seu primeiro bicho de pelúcia e qual o nome? Não sei. Meu bicho de pelúcia eu não lembro, mas eu tinha um amigo imaginário chamado Chop. Eu tinha um bichinho rosinha que era tipo, tinha vários cabelinhos assim, não dava pra enxergar o olho dele, ele era desse tamanho assim. E ele era tipo aquele bichinho da família Adams. E todos os que eu peitava eu botava roupa nele. E todos os que eu peitava eu botava roupa nele. E todos os que eu peitava eu botava roupa nele. Qual é que você sabe? Era Chop, tipo T-C-H-O-P Chop. Cara, eu sei que até meu pai sabe o nome dele, o Chop, mas eu lembro, quando eu penso no Chop eu lembro do meu quarto hoje, é onde ficava o quarto dos meus pais, eu sentadinho na cama dos meus pais, era de frente pro banheiro e eu falava do Chop. O armáriozão e eu falando do Chop. Essa lembrança que eu tenho do Chop. Um amigo imaginário que eu tinha. Ele ainda existe? Ele ainda peita muito? Ele desapareceu. Mas o peito continua, não sei como é. Em que lado do chuveiro você fica? Eu fico... Eu fico, acho que como todo mundo, virada de costas pro lugarzinho que abre. Essa pergunta é meio estranha, acho que... Embaixo do chuveiro? Ah, vocês viram. Eu fico de costas, no caso, pra parede onde abre a torneirinha, sabe? Qual habilidade estranha você tem com o corpo? Eu tenho uma coisa com a orelha. Eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade estranha. Foca aí na orelha, foca na orelha. Minha risada é uma habilidade estranha com o corpo? Eu não diria que é uma habilidade. É, não é uma habilidade de usar algo estranho. Talvez ela seja a resposta de uma outra pergunta. Isso é uma habilidade boa. A primeira delas é que eu consigo estralar a minha orelha. Vamos ver se o microfone vai pegar. E a outra que eu tenho é que eu consigo... Eu fico dobrando a orelha e eu encaixo ela aqui, fico de boa. Eu consigo fazer as vezes com o outro lado também, mas essa orelha aqui é menos flexível. Ela não fica. Eu não tenho muita prática com ela. É mais com a outra. Aí eu posso falar, posso terminar o vídeo assim. Peraí que eu vou abrir. Deu? Qual fast food você sempre come? McDonald's, né? Que é o mais tradicional de todos. BK. É o que tem um vegetariano melhor. E é o que eu... O quê? Pode falar. O que que eu amei? É uma pessoa do silêncio do mundo. E o que eu não ia falar? Não é motivo dessa? Eu quero saber... Eu quero saber... Eu quero saber o que eu estou defendendo. Essas são suas habilidades estranhas. Pode ser. Qual gíria você sempre fala? Eu acho que eu falo massa. E aí, reis? Que eu aprendi com o Julian na dobra. Reis. Eu não sei se eu falo massa, mas eu sei que eu mando no axe muito. Derreti. Kentucky. Você me fala o tempo inteiro e aí acabei falando também, mas eu não sei se é bom, se eu sou feliz com isso. Kentucky. Na hora de dormir, o que você realmente veste? Uma camiseta velha. Uma regata do Picanha na Chapa, do Bola Mar de 2010, azul, com os patrocinadores atrás. Bola Mar escrito bem grande aqui. E o calçãozinho, né? Experiência. Bem tranquilo. Qual mistura estranha de comida que você gosta? Eu acho que não é estranho, mas... Eu sou bem estranha pra comer, eu acho. Sempre que eu vou almoçar fora, eu boto, tipo, a massa, o piresão em cima e o molho. Misturo tudo e fica, tipo, uma maçaroca. Boa, densa, pesada. Sem feijão junto. E eu gosto muito de misturar doce salgado, então eu como, tipo, a borda da pizza de chocolate com a parte salgada ou a borda da pizza de chocolate com a maionese que vem junto. Uma coisa estranha que você faz quando não tem ninguém vendo. Não sei. Talvez, assim, eu tenha mais liberdade pra comer essas minhas coisas estranhas. Na real, não importa se tem alguém vendo ou não, mas eu tiro o tatu do nariz enquanto eu tô dirigindo muito. Tipo, eu boto mais maionese na borda do chocolate quando eu tô sozinha pra não ser tão julgada. Mas não sei. Mexo muito no meu nariz enquanto eu tô dirigindo. Ou seja, nunca encostem na direção do carro do Gui. Não, não, não. Eu tomo cuidado, eu tomo cuidado. É o petelequim pra janela, né? É de boa. Uma vez a gente foi dar um curso na WTF School aqui em Nova Santa Rita. E aí, no começo, tu tinha que botar num post-it a coisa estranha que tu fazia. E aí, eu coloquei, né? Eu brincava com o tatu. E tipo, pô, eu tava indo lá dar o curso, né? Falar, eu e o Dudu. E aí, o Dudu colocou também que ele tirava e brincava com o tatu. Aí, os dois porcos que não dava o curso eram os que tiravam o tatu do nariz. Enfim, dois porcos. É isso aí, é nóis. Valeu. Inclusive, dizem que a falha do post-it da dobra. É. E começou assim. É tipo isso. Qual signo você é? Qual signo você é? Eu sou de touro, hype, guiçoso, né? Comilão, tudo isso. Eu sou capricorniana, com acidente em áries e lua em câncer. Bem fofinho. Qual a coisa mais estranha que aconteceu aqui desde que você entrou? Eu acho que uma das coisas estranhas que aconteceram, que aconteceu, foi eu ter dado PT na festa mexicana. Porque eu normalmente não passo isso. Muita coisa estranha na real, né? Todo mundo fala isso, mas aí, você vai falar o quê? Eu sei uma coisa estranha, eu vou falar. E a gente fez uma festa mexicana aqui, todo mundo bebeu um monte. Foram umas três tequilas e eu tomei, acho que, quantas horas eu tomei? Sete? Uma hora tu falou sete. É. Tu tava super bem. Não tô sentindo nada. Eu não tava, mas assim, eu tava bem. Até que uma hora eu simplesmente, tipo, morri. E eu morri no sofá aqui. Então, acho que eu tenho uma relação mais profunda com ele, assim. Então, eu fiquei escondida dentro do estúdio até, tipo, tentar melhorar. Mas, no fim, não melhorei, me levaram pra casa. E, pra mim, isso foi estranho, porque eu nunca adoberei. Bom, como eu tô na Adobe desde o primeiro dia, né? Quando a gente começou a empresa, a gente tinha uma impressora ali com a gambiarra da tinta, né? E a tinta precisava ficar um palmo acima da impressora, senão trancava os cabinhos ali e não imprimia nada. Era uma impressora de escritório, então pensa nos problemas que dava. E aí, como dava problema na tinta toda hora, e a empresa era no apartamento do Dudu, e o Dudu se sentia muito em casa, né? Por estar na casa dele. A gente fazia as carteiras tudo... Sem camisa, sexy. Pra poder não sujar as roupas. Isso era bem estranho, porque, enfim, era... Eu tenho fotos, mas eu não posso divulgar isso. Quero fotos, não posso. Quero as fotos aí, né? Qual o apelido que apenas a família te chama? Meme. Todo mundo me chama de Dedeça, eu acho. Mas é, aqui na dobra, me chamam de Dedeça. O Guto que começou. Nunca entendi por quê. Eu acho que o Augusto... Pra quem não sabe, o Augusto é meu irmão, dá pra ver pelo nariz, né? Ele... Me chamava de Meme ou Guilherme, só que agora eu não sei se é ele ou se era meu primo. Mas, enfim, me chamava de Meme. Por causa do Guilherme. Qual hábito estranho você tem? Eu já falei, né? Um hábito bem estranho que eu tenho. Comer comida doce com salgado. Estranho não, ele é comum, né? Mas as pessoas têm vergonha de falar que quebrei um tabu. Um hábito estranho. Tirando das... As pessoas falam da minha risada. Que você já deve ter escutado no fundo de vídeo. Qual música você canta em voz alta? Batem várias, mas a... Vamos pular, Sandy Junior. A Demisidone, né? Do Sintonia. Toda sessão de Junior, na verdade, mas vamos pular é quase todo dia. Tô nem aí, você não escuta. Não, não é de cantar. Tô nem aí pra minha luta. É, te amo sem compromisso. Vamos botar ela aqui pra tocar. Faz pra vocês conhecem. Ah, sim. Eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Enfim, é essa daí que a gente canta em voz alta. Porque eu olhei com a Duda agora, recentemente. E toca um milhão de vezes essa música nessa série. Do Demisidone. E fica na cabeça que a gente canta em voz alta. Mas tem várias outras que eu consigo contar também. Inclusive eu sou muito eclético. Eu escuto desde esses funkzinho. Até pagode. Sertanejo. É, punk. Gosto muito de Blink. Blink é a minha banda preferida. Apesar de eu escutar muito sertanejo. O Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça, essas coisas. Enfim, eu escuto de tudo e canto todas. Qual mania dos outros que mais te irrita? Lá. Sou capricorniano, então normalmente muitas coisas me irritam. Eu acho que é... Não prestar atenção no que eu tô falando. Mas isso aí faz parte, eu devo fazer isso também. Gente, eu tô muito focado aqui na dobra, né? Mas tem uma coisa que me incomoda muito, assim, que é tipo disparada em relação a tudo. Que é horário. Se tu combina oito horas, oito horas você tem que estar lá. Quando você está nervosa, qual hábito você prática? Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Esse aqui. De ficar mexendo as pernas. Eu vou no banheiro e boto nervosismo pra fora. O que eu faço pra não ficar estressada? Cada pessoa tem uma maneira de demonstrar que tá nervosa, né? Umas pessoas se atacam no psicológico, dá dor de cabeça. Outras pessoas é na barriga, com dor de barriga. Outras pessoas a pé na treme. Não faço nada, eu fico estressada, eu acho. Eu aceito o meu estresse. Eu tô sempre estressada. Eu fico com dor de barriga quando eu fico nervoso. E tem que resolver, né? É isso aí. Não tem mais nenhuma pergunta aqui? Tem mais alguma coisa que eu preciso responder? Vocês querem? Não, só dá um tchauzinho. Mas achei que era mais estranho. Às vezes eu durmo no banho. Eu me escoro, dou uma dormidinha tranquilo, sonoso. É isso. Tchau. Valeu, chega de vergonha. Tchau.